O Dia Internacional da Preguiça serve para lembrar que o descanso é importante, mas numa sociedade que privilegia a produtividade, é difícil encontrar quem admita ser preguiçoso. É preguiçosa? Um pouco. A Sandra considera-se uma pessoa preguiçosa? Não. Mas às vezes dá um preguicinho, não é? Mas não sou preguiçosa não. Por um bocado eu prefiro deixar lá e depois eu faço. Não sou preguiçosa, sinceramente não sou. Tenho os meus dias, não é? Mas não sou. Por acaso não sou. Embora todos confessem que há pelo menos um dia da semana em que trabalhar se torna mais difícil. Qual é o dia da semana em que a preguiça ataca com mais força? Segunda-feira. Porquê? Porque estamos trinta-semana e não queremos voltar ao trabalho. Sei que é a segunda-feira, não é? Mas não. Mas pode ser qualquer dia. Estou-me a ser que é a segunda-feira que é o dia... Estou-me a ser que é dia da preguiça. É segunda-feira. Ai, não sei porque acabou o final de semana e sei lá, e começa segunda-feira. Há o meio da semana. Porquê? Porque é o meio. Já estamos no final quase. E o dia da preguiça é o domingo, porque eu ao domingo decido não fazer nada. O domingo é o meu dia, é para descanso, é para descanso. Isso aí é um dia que eu não faço perante de coisa, não. Agora, durante a semana, só paro mesmo quando me deito. Tchau. 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 Tchau, tchau. Amém.